A campanha Agosto Lilás, que aborda o tema violência contra a mulher no meio familiar, está acontecendo na Praça Céu das Artes. Lei Maria da Penha, como surgiu, quais são as medidas protetivas que existem dentro dessa lei, as medidas protetivas a favor da mulher que é agredida, que sofre algum tipo de violência doméstica, e as medidas que são determinadas judicialmente para o agressor, que o impedem de aproximação, que o impedem de qualquer contato, entre outras medidas. É um pouco sobre a proteção que é fornecida pela Lei Maria da Penha, não só pelo sistema judiciário, como todos os integrantes da rede de proteção. A Patrulha Maria da Penha é uma novidade muito boa na nossa comarca. Ela já funcionava em outras comarcas do estado de Rondônia e em outros estados brasileiros também. A violência doméstica, o pedido de medida protetiva, não obstante ele já chegasse antes ao judiciário, nós nunca tivemos uma medida que levasse mais de 24 horas para ser deferida aqui em Rolim de Moura, porque é uma cidade, uma comarca pequena. Mas o que faltava ainda para nós era um acompanhamento desta vítima mais próximo, e esse acompanhamento que viesse em relatórios é quanto mais rápido, porque embora nós contamos com um núcleo psicossocial dentro do Poder Judiciário, esses profissionais atendem todas as varas. Nós não temos equipe técnica específica para a violência doméstica. A Patrulha Maria da Penha é da Polícia Militar, mas ela presta este serviço, e toda vez que é definida uma medida protetiva, a patrulha já é informada imediatamente, e ela passa a fazer visitas para essa família e verificar a efetividade dessa medida protetiva, se está sendo violada, se a vítima está precisando de alguma outra forma de assistência também. Então, assim, a patrulha vem somar com o Poder Judiciário e tem tido já grandes resultados, embora tão pouco tempo estar conosco. Muitas mulheres sofrem a violência, vivem uma vida toda e não tomam conta, não tomam consciência de que estão passando por isso. Outra questão é como se libertar dessa violência. Então, a nossa bandeira é levar esse conhecimento, esse empoderamento às mulheres, de que há uma saída. Muitas delas não veem uma saída. A violência, eu vejo ela como uma repetição. Eu até vou falar aqui na palestra, eu vejo ela como uma repetição de pai para filho, entende? Algo gera essa violência. Vou falar as causas, a gente vai estar falando dessas causas também. Então, assim, um filho que apanhou do pai, ele viveu sob violência. De alguma forma, ele aprendeu a tratar a mulher com violência, porque ele foi tratado, viu a mãe sendo tratada. Então, ele tem uma tendência muito grande a repetir essa violência, entende? Então, é nesse sentido que eu vejo a violência como prevenção. Nós devemos tratar lá na família, de berço.